Swept away, I'm stolen Let the sky fall empla Próximo Plu Toy Pls É importado, por isso que elas gama Não usa o dinheiro e o fama O 4 roda é importado, por isso que elas gama Praça é uma tensão, ela desce até o chão Vestido é diet hard, a bolsa é Louis Vuitton Ela só bebe whisky chandão, vermelho já tá no batom Ela quer os melhores lugares, porque elas gostam de ocitação Santos ou Copacabana, casa de frente pro mar Ela é top de linha, ela nasceu pra brilhar Ela desfila no shopping, junto com as amiga Essa mina é top, essa mina é zica O 4 roda é importado, por isso que elas gama O 4 roda é importado, por isso que elas gama O 4 roda é importado, por isso que elas gama Não usa o dinheiro e o fama O 4 roda é importado, por isso que elas gama Praça é uma tensão, ela desce até o chão Vestido é diet hard, a bolsa é Louis Vuitton Ela só bebe whisky chandão, vermelho já tá no batom Ela quer os melhores lugares, porque elas gostam de ocitação Santos ou Copacabana, casa de frente pro mar Ela é top de linha, ela nasceu pra brilhar Ela desfila no shopping, junto com as amiga Essa mina é top, essa mina é zica Não usa o dinheiro e o fama O 4 roda é importado, por isso que elas gama Não usa o dinheiro e o fama O 4 roda é importado, por isso que elas gama Não usa o dinheiro e o fama Não usa o dinheiro, como o folga Curiá, curiá Curiá